Boa noite, companheiros. Aqui para mais um vídeo, cá está mais uma vez um vídeo vocacionado para o meu Off-Road, olha aqui o meu Off-Road, espetacular, vocês querem melhor do que isto? Não há nada melhor do que isto, vocês andem-me a enganar, que isto é que é melhor, que o Off-Road é que é melhor do que isto, eu acho que vocês andem-me a enganar, para o tópico de hoje é o Off-Road e sinceramente eu acho que relativamente ao Off-Road há muita gente que quase um bocadinho, como há construção das casas, acho que ninguém começa uma construção de casa pelo telhado, não é? Isto assim, ai Jesus, olha para isto meu Off-Road, ai Jesus, não é? Ninguém começa, ninguém começa assim, pá para quem quiser, pá nem sei, nem sei qual é a estrada nacional desta porra, mas ninguém começa a construção de uma casa pelo telhado, um é, digo eu, que não percebo nada deste, e que sou um grande morconjola, mas de vez em quando até me saem assim umas coisas, sim, coisas, não é? Que até não são de muito morconjolas, mas pronto, não é? Ninguém começa uma casa pelo telhado, pá de final do parágrafo, pá e vejo neste momento, pá e tenho um bocadinho de contra, não tenho nada contra, porque cada um sabe da sua vida, tão simples como isso, e eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas, não é? E a saudinha delas tem a ver com elas próprias e o dinheirinho também tem a ver com elas próprias, mas nada, cada um sabe muito bem da sua vida, agora eu posso opinar sobre aquilo que vejo, tá ok? E é isso que eu venho dizer, ou venho dar a minha opinião, eu como já disse, tenho uma moto de 200 e não sei quantos quilos, 260 quilos, deve estar agora com 260 quilos, e se vocês me disserem, por livre espontânea montada, se eu irei pôr a mota em terra batida, não, 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 nem pouco nem mais ao menos, como é óbvio. Isso é como quem vai agora comprar uma moto de 200 quilos, uma das motas mais badaladas, como é a Teneré 700, não é? que pesa 200 quilos, que eu acho que deve ser 200 quilos a vazio, mais ferros, mais depósito, mais líquidos, mais blá blá wheeze, quer dizer, aquilo já deve ir para aí para os 210, fácil! Oi? Para onde? Para onde? Para onde? Isto é rotunda? Ou não é rotunda? E venho fazer vídeos, a dizer que compraram uma Teneré, para aprender a fazer os off-roads! Ai Jesus, minha Virgem Santíssima! Pudeis fazer, podeis fazer, eu inclusive vejo um motovlog que o homem pega na Teneré e se cavaca aquilo tudo e também segundo, aquilo que eu me apercebo e para aquilo que eu sigo nele também não seria. Alguém com muita experiência, pá é que decidiu para lançar-se para os meandros do off-road com a Teneré, sabendo, antemão, o que é que isso poderia acarretar. Pá, desde quedas, despesas, manutenções, estragar a mota, magoar-se a ele, pá, etc, etc. Inclusive, pá, faz aquilo que ninguém recomenda, que é a maçaricada ir fazer off-road sozinha para a Brinha! Porque, na eventualidade, ter que pegar numa mota 200 e tal quilos ou o jeito ficar debaixo dela e magoado, quem nos vem safar, não o sei, não o sei mesmo, 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 mesmo! Acho muito bem que as pessoas pensem e considerem as suas opções de vida, muito bem, antes de se lançarem para estas brincadeiras que podem acabar mal, ok? E depois, já sei que vem aí muita gente a dizer, ah, Terto, pá, tu também estás sempre a ver o que é mau! Deixa as pessoas gozar a vida! Que elas também gostam de gozar a vida e dizer que fazem um off-road! Ó pá, tudo bem! Eu não estou aqui a julgar e a dizer, não façam! Não estou a dizer nada disso, ok? Muito pelo contrário! Eu estou a dizer que as pessoas façam, mas que procurem fazer de modos a não se prejudicarem! E quando eu vou fazer off-road com uma moto pesadíssima, sem experiência, sozinho... O que é que vocês querem que eu vos diga? Querem que eu vos diga que vai correr tudo bem? Ó pá, quais são as probabilidades das coisas correrem mal? É 50-50? Não é? A meu ver! Não tem experiência, moto pesada, moto alta, sozinho? Ó meus amigos, não é? Das duas, três! Ou eu é que estou muito errado, não estou a ver a coisa da forma que deveria estar e vocês é que realmente, pá, não querem saber ou estou-se marimbando e mandam-se... É quase como aquela velha máxima de eu chegar à beira do precipício, não saber qual é a altura que o precipício tenha e vou-me mandar na mesma e ter a sorte daquilo só ter cinco metros de altura e eu não me esparra para deixar todo! Não é? Ó pá, por isso custa-me ver, porque depois isso motiva exatamente a outros supostos amantes de off-road a saltar etapas! Para quem sabe eu fui jogador de hockey! Ó pá, eu, para começar a patinar ou para começar a jogar, tive que aprender muito bem a patinar, não é? Tive que ter uma patinagem de excelência antes de me darem um stick para a mão e uma bola para eu começar a dar uns toques, não é? É como jogar futebol, vocês antes de jogar futebol primeiro têm que aprender a andar, depois têm que aprender a correr e por assim fora, não é? Tão simples como isso companheiros! Eu vou estar a saltar etapas? Vou, mas realmente vou ser bom naquilo que vou fazer? Nunca na vida! Nem pouco, nem mais ou menos! Nem pouco, nem mais ou menos! Ok? Se vocês quiserem realmente fazer um off-road com segurança, sozinhos, que na eventualidade vocês terem algum azar, vocês vão conseguir resolver, opá, tendes que começar por motas leves, motas baratas, motas de manutenção fácil e barata, ok? Que vos permita ter uma agilidade mediante qualquer percurso que vos apareça e de vocês poderem resolver as coisas com alguma facilidade! Ok? Tão simples como isso! Aqui não há a voltada a dar companheiros! Opá! E depois custa-me, opá, eu é que vou ser o mal da fita! Opá! Não vou ser o mal da fita! Opá! Eu simplesmente exponho aqui o meu ponto de vista! E por ir contra outras opiniões e outras bondades, opá, teoricamente a minha também não tem que ser a melhor, ou não tem que levar a volta a melhor! Mas, contudo, opá, é preciso ter um bocadinho de tato e um bocadinho de pés até assentos na terra e muitas das vezes, opá, eu sei que isto de comprar mota e de andar de mota nos apela muito ao nosso lado emocional, eu que o diga, não é? Comprei esta mota muito pelo lado emocional da coisa, mas também foi com dois dedos de testa, com a utilidade que lhe ia dar, com tudo que ia fazer com a própria mota, ok? Tão simples como isso! Agora, eu nunca na vida meti uma mota destas, ou semelhante a esta, a fazer off-road, ok? Tão simples como isso companheiros! Foi aqui mais um vídeo, mais um desabafo, opá, porque estes vídeos, de certa forma, que vêm lançar aí para a net, motiva ou dá a entender às pessoas que, de certa forma, podem ou devem saltar etapas numa aprendizagem que poderá fazer a diferença entre a vossa segurança e a vossa não segurança, ok? E custa-me ver estes vídeos, opá, que venham e que dão visualizações, mas que a meu ver, opá, não transmitem a verdadeira essência da coisa, por assim dizer, opá, as pessoas podiam fazer isto, mas dizer ou transmitir, opá, vocês não façam isto, opá, vocês se querem fazer uma coisa em segurança, têm que cumprir estas etapas, ou convenha cumprir estas determinadas etapas, tão simples como isso! Ok pessoal, mais um desabafo aqui, espero que tenham gostado, façam um grande like e tchauzinho! Tchauzinho!